É Nilton Alec Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega nessa palhaçada de ficar corrida atrás Eu tenho vergonha e não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Vai Nilton Tauro Tauro Tauro